Tanto tempo a gente esperou a alegria chegar E percebeu que acreditar tá mudando nossa vida A gente enfrentou um período muito difícil Nós enfrentamos, por exemplo, o desemprego terrível E nós nos esforçamos muito E todos vocês sabem disso Pra conseguir gerar trabalho na agricultura Pra conseguir gerar trabalho com obras de um modo geral Obras estaduais Pra compensar a dificuldade nacional Nós precisamos vencer a eleição, minha gente Para que nós possamos fazer com que as mudanças sigam em frente E nós queremos um segundo mandato Pra fazer o governo ainda melhor do que o primeiro Ainda com mais realizações Mais políticas sociais Mais direitos Deixar o tambor, bater novamente Gritar bem alto com força e amor Quero ver claro de iludidor Nos braços do povo ser governador Em Maranhão, compadre o digno